Amigos internautas, o Ministério Público do Trabalho cobra do Detran e do Estado do Maranhão o pagamento de uma multa no valor de R$ 2.140.000,00 por descumprimento de um acordo judicial que proíbe a contratação de empresas terceirizadas. Apesar da proibição, a direção do Detran renovou contratos com a BR Terceirização e Serviços e com o escritório Ítalo Azevedo Advocacia Empresarial. A denúncia é do Sindestran, o sindicato dos servidores do Detran. Apesar da proibição e da previsão de multa no acordo, a direção do Detran renovou o contrato com a BR Terceirização e com o escritório de Advocacia, descumprindo assim uma decisão da segunda vara do trabalho de São Luís que obrigou o Detran a substituir 170 trabalhadores terceirizados por servidores concursados. Pela decisão judicial, a substituição teria de ter sido feita até 31 de dezembro de 2020 e isso nunca aconteceu. Aliás, nos últimos sete anos, o escritório de advocacia em questão já faturou, junto ao Detran, mais de R$ 15,2 milhões, de acordo com o levantamento do site de notícias Folha do Maranhão. Ainda segundo o Sins Detran, tudo foi feito com aval da Procuradoria-Geral do Estado. Em nota divulgada pelas redes sociais, o sindicato lamenta mais este prejuízo milionário para os cofres do Estado. E lembra que entra é gestor e sai gestor do Detran e a má gestão se perpetua no órgão como uma maldição. Sigamos em frente com força e fé.